A Controvérsia Antitrinitariana, Considerações Finais Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e com esse vídeo a gente termina o estudo do livro Tentaram a Deus no Seu Coração, a Controvérsia Antitrinitariana escrita pelo meu saudoso, querido professor, doutor Milton Torres Saudade dele, se estiver vendo o vídeo aí, um beijão no coração, pastor, pra você, pra Tânia pros filhos também, que Deus os abençoe e os use poderosamente por onde vocês forem, ok? Então assim, pessoal, foi muito bom estar com vocês durante essa jornada simples e básica aí de estudo da Bíblia, estudo da história da igreja em relação a este tema Gostaria de lembrar, aqueles que não sabem, que essa não é a primeira série de estudos que eu faço a respeito da doutrina da trindade inclusive vai ficar na descrição deste vídeo um link para uma playlist chamada Trindade na Bíblia que foi uma semana de oração que eu fiz quando era pastor lá no Rio Grande do Sul quando eu fui fazer uma semana de evangelismo e eu fui numa igreja que estava tendo problemas com antitrinitarianos e eu aproveitei pra fazer uma semana de evangelismo lá, uma semana de oração tratando sobre a doutrina da trindade então algumas pessoas ficaram com dúvidas em relação a como fundamentar biblicamente a doutrina da trindade então vou pedir que vocês assistam os oito sermões desta série aí e acho que vai ficar um pouco mais claro pra vocês algumas questões ainda que sempre haverá espaço para os contradizentes contradizerem aquilo que a gente coloca isso é normal, as pessoas têm direito a ter convicções diferentes os antitrinitarianos não vão se tornar trinitarianos esse não é inclusive o propósito desse tipo de série mas o propósito é justamente evitar que mais pessoas caiam presa das falácias, dos enganos, dos equívocos exegéticos, históricos e tal que esse pessoal propaga por aí, tá bom? inclusive também existem amplos materiais a respeito do assunto da trindade se você quiser saber mais, por exemplo, eu recomendo a revista Parousia, a Trindade nas Escrituras e a segunda edição, a Trindade nos Escritos de Ellen White esses são dois materiais já bem conhecidos lançados há muitos anos já pela Igreja Adventista do Sétimo Dia 2006, 2005, se eu não me engano então já faz um bom tempo aí que essas parousias estão publicadas eu acredito que o conteúdo delas, a maioria, está disponível na internet em algum outro momento posso fazer até algum vídeo em relação a alguns desses materiais que eu julgar mais pertinente em relação aí às pessoas que gostam de ver vídeo às vezes não gostam muito de ler, né? apesar de que obviamente eu exorto todos que leiam e venham a gostar de ler e tal e uma coisa, muita gente perguntou a respeito de como adquirir esse livro até onde eu sei, esse livro está esgotado, tá? mas eu acho que se você se cadastrar no site academia.edu lá tem o perfil do pastor Milton Torres e eu acredito que você consegue baixar gratuitamente o PDF do conteúdo do livro gratuitamente, vou colocar um link também na descrição deste vídeo, tá bom? então, partindo aqui para as considerações finais o doutor Milton, ele coloca uma citação que diz o seguinte tão numerosos e claros são os argumentos e testemunhos da escritura em favor da divindade de Cristo que não se pode imaginar como diante da admissão da autoridade divina das escrituras e mediante o respeito a regras justas de interpretação essa doutrina possa ser questionada por alguém e aí o ponto é que a divindade de Cristo ela é o fundamento básico para aquilo que vai ser a doutrina da trindade porque agora Cristo é Deus e se relaciona com o Pai que é Deus e agora pede ao Pai que envie outro consolador que é o Espírito e que vai ser reconhecido nas escrituras também como Deus mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus diz Atos capítulo 5 o nosso corpo é o templo do Espírito Santo o templo de Deus conforme a gente lê em 1 e 2 Coríntios e etc e assim a gente percebe os contornos assim bem básicos daquilo que é a doutrina da trindade de que Deus é um só e subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo e etc então a doutrina da divindade de Cristo está no centro desta questão que vai conduzir a uma compreensão trinitariana por completo e aí o pastor Milton diz assim que a gente entende o antitrinitarianismo especialmente quando ele surgiu lá na época do Ário século 4 e etc porque a Bíblia ainda não era vista exatamente da mesma forma como é hoje especialmente nas polêmicas pós-reforma protestante com essa coisa de sola escritura e tal isso ainda não era assim exatamente desta forma na igreja primitiva especialmente naquele contexto onde essas heresias começaram a surgir começam a surgir ali no século 4 e o antitrinitarianismo vai e tal e etc que tem muito a ver com tendências judaizantes e pagãs dentro da igreja que se levantam contra o entendimento cristão da divindade tá bom? aí o pastor Milton cita cinco pontos principais que explicam o surgimento e o fortalecimento do antitrinitarianismo desde a época que ele surgiu até hoje que tem que ver com às vezes os cristãos não discutirem abertamente os assuntos mais profundos da escritura depois o status secundário ao qual a Bíblia foi relegada na mentalidade da maioria dos cristãos que mesmo dizendo crer na Bíblia muitas vezes não leva a Bíblia tão a sério assim o estilo de debate teológico que geralmente era imposto pelos heresias que dependia muito de questões sofísticas e filosóficas e etc o apelo específico a camadas menos esclarecidas da população cristã e o forte teor judaizante da pregação ariana então esses foram os motores principais do sucesso antitrinitariano no começo da história ali com o levante que a gente poderia chamar assim do movimento ariano antitrinitariano e aí também o doutor Milton diz assim que o movimento ariano ele tinha uma característica singular também importante que era a contínua desestabilização da ordem e da hierarquia da igreja os ataques eram feitos à doutrina e aos pastores da igreja e a gente vê inclusive esse modus operandi acontecendo de uma forma ainda recorrente em relação aos movimentos antitrinitarianos no adventismo hoje você vê por exemplo sites deprimentes como adventistas.com aquela coisa assim bem baixo nível mesmo em termos assim dos ataques doutrinários e aliados a eles os ataques aos administradores e tal inclusive é nesse contexto que eles colocam alguns dos meus vídeos que eu faço ataques pontuais a alguns administradores e eu quero deixar bem claro que não comungo com a postura teológica e metodológica do adventistas.com nem com os temas que eles acreditam não tenho nenhuma parceria com eles já esclareci isso e tal mas sempre é bom a gente recolocar depois o doutor Milton diz o seguinte que a doutrina sistemática da trindade pode ser considerada como a sombra projetada para a contemplação do intelecto do objeto real expresso nas escrituras que é Deus esse é o caso então a teologia da trindade, a teologia sistemática e etc ela é uma forma da gente tentar entender aquilo que a escritura revela ainda que a nossa forma de expressar teologia não seja perfeita tanto quanto o ser humano não é perfeito então a nossa representação da trindade muitas vezes pode ser imperfeita, incompleta obviamente tudo isso envolve mistérios aparentes e etc mas a fé trinitariana é clara nas escrituras foi transmitida no novo testamento tem também fundamentos no antigo testamento e a gente pode discutir, obviamente, mas estamos firmados e convictos da fé trinitariana uma última coisa que o Milton fala em relação às suas considerações finais tem que ver com o judaísmo ele diz assim, que como o adventismo guarda o sábado tem toda essa questão aí de não comer carne de porco e leis aí que muitos cristãos consideram coisa de judeu então alguns grupos adventistas têm essa tendência judaizante e o doutor Milton deixa claro que uma vez que os judeus negaram a divindade de Cristo os adventistas jamais poderão se reconhecer como judeus isso não é nenhum antissemitismo respeitamos os judeus são pessoas que têm uma importância para Deus como todas as pessoas são importantes para Deus eles estão envolvidos numa ampla e rica cultura que vem desde o antigo testamento respeitamos isso mas não somos judeus, somos cristãos não abrimos mão da fé trinitariana daquela fé especificamente cristã a respeito de Deus e o doutor Milton termina o seu livro citando 1 Coríntios 11 e 19 onde se diz importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem então a heresia, apesar de não ser recomendada ela tem um espaço positivo porque ela vai testando a fé de cada um e ela vai provando a sinceridade de cada um esperamos aí que vocês tenham se beneficiado com esta série alguém me pediu para fazer outros vídeos a respeito de outros aspectos desta ampla discussão a respeito da doutrina da trindade prometo que assim farei não tão assim imediatamente uma vez que não é legal a gente tornar o canal assim muito monotemático então eu vou falar sobre algumas outras coisas e tal e em outros momentos voltarei para falar um pouco mais a respeito da doutrina da trindade um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser